Salve rapaziada, uma resenha rapidinha sobre o Bellator 226 que acabou de rolar nesse sábado na Morrigan Sun Arena em Connecticut Começando pela luta principal Michael Vennon Page vs Paul Daly, o maior desafio do novo Anderson Silva no MMA Ele já tinha 13 lutas profissionais, 8 anos de treino no esporte, pra quem não sabe ele é faixa preta de karatê, multicampeão de kickboxing Filho de um mestre de Kung Fu e muita gente espera que ele faça grandes coisas na categoria até 77kg do Bellator Mas a verdade é que Scott Coker o protegeu o máximo possível até então Os dois maiores nomes no seu cartel foram de David Rickles, um peso leve que subiu pra 77kg pra pegar esse desafio E o Evangelista Ciborgue, veteraníssimo brasileiro de outra geração, no tempo do vale tudo, com mais de 40 anos Pela primeira vez o Michael Vennon Page ia pegar um meio médio legítimo Não sei se top do mundo, top 15, seria top 15 do UFC, por exemplo Mas o Paul Daly de fato é um cara perigoso E o que a gente viu, na minha opinião, foram algumas respostas incômodas sobre o futuro de Michael Vennon Page Isso porque o Page conseguiu ser quedado de novo e de novo pelo Paul Daly Exclamação Só não perdeu a sua invencibilidade no esporte porque o Daly mais velho morreu no gás E ser neutralizado na luta agarrada por um cara que é historicamente conhecido por ser terrível no setor Não dá um péssimo indício A minha conclusão é que mesmo há 8 anos no esporte ele tá ainda muito cru demais num setor imprescindível E agora a gente entende porque o Scott Coker o protegeu tanto Não dá nem pra imaginar Michael Vennon Page contra Ben Askren, Camaru Usman, Kobe Covington Caras que são excelentes na luta agarrada quando o Paul Daly o bota pra baixo Apesar dele ter vencido e avançado no GP dos Meio Médio Sinceramente, hoje eu perdi as minhas esperanças Porque sim, ele é muito fora de série em pé Ele consegue com a guarda abaixo sequer ser golpeado Porque ele é muito grande pra categoria, 1,97m de envergadura, mais de 1,90m de altura Ele, por exemplo, é praticamente do tamanho do Israel Adesanya sendo uma categoria abaixo Então ele domina o timing de entrada de golpes à distância como a gente pouquíssimas vezes viu no MMA Mas isso não basta, ele é muito frágil no ponto fraco E a gente não tá falando de kickbox, a gente tá falando de MMA Michael Page não tem condição nenhuma de pegar um wrestler de grosso calibre Na próxima rodada ele vai pegar outro striker, o Douglas Lima Mas é um ex-campeão, um cara veterano, faixa preta de jiu-jitsu Tem a luta agarrada muito mais desenvolvida do que o Paul Daly E tinha já dominado o Paul Daly em pé Então na próxima rodada, de fato, ele vai pegar um top mundial E a tendência, pelo que eu vi hoje, é que ele não passe Até numa possível final contra o Neyman Gracie, o Roy McDonald Ou até o John Fit, que já é bem coroa, mas é um carrapato Paul Daly, com esse jogo, vai ser zebra de novo Falando em frustração, tivemos duas lutas chatíssimas na categoria dos pesos pesados Primeiro, Roy Nelson vs Mirko Krokop A revanche, eles se enfrentaram no UFC E o Roy Nelson nocauteou o Krokop na ocasião Dessa vez, o Krokop se vingou, venceu por decisão unânime O Roy Nelson veio com uma estratégia muito estranha De botar o Krokop para baixo a qualquer custo Quando os poucos overhands que o Nelson aterrissou machucaram o Krokop O Krokop parecia que sua resistência não ia aguentar os overhands do Nelson Mas o Nelson não insistiu neles Insistiu em tentar botar para baixo, fazer isometria O Krokop está com mais suco que a Maguari Muito pesado, muito forte Não cedeu a queda, só foi quedado ali no último minuto da luta Então o Roy Nelson também não arranjou nada Mas enfim, chegou a 11ª vitória fora depois que saiu do UFC Foi uma luta bem maçante, bem chata A torcida vaiou bastante Mas se o que importa é o resultado Ele estreou com vitória no Belator Aterrissou um pouco mais de golpes contundentes no Roy Nelson E quer fazer a sua luta de aposentadoria Ele falou essa semana contra o Fedora Emelianenko Seria seu sonho para se despedir do esporte Ele tem 44 anos O Roy Nelson 42 Uma luta entre dois veteranos Obviamente não estão nos seus auges Mas vamos ver se ele consegue o desejo dele de enfrentar o Fedor Que foi nocauteado agora pelo Ryan Bailey E também está querendo parar Já entre Vitaly e Minakov e Sheik Kong A pior luta da noite Os caras foram vaiados basicamente todos os rounds E o Minakov que era invicto em 21 lutas de MMA Seria muita gente o considero o melhor peso pesado fora do UFC Ainda fez um campo completo na American Top Team Existe esse fetiche pelo desconhecido russo Com 21 lutas sem perder Certamente iria para o UFC e amassar todo mundo Mas o que a gente viu foi ele perdendo para um Sheik Kongo de 43 anos Sendo que a primeira luta ele bateu o Sheik Kongo Na verdade foi balançado algumas vezes Ele levou um up e um cruzado do Kongo quase foi nocauteado Então Minakov não mostrou nada quando botou o Kongo para baixo Não conseguiu fazer muita coisa também Então muito pouco Bem frustrante esse retorno do Minakov Que ficou aí um tempinho parado E sim, o Kongo quase 10 anos mais velho Encaixou a oitava vitória consecutiva no Bellator E vai lutar pelo cinturão dos pesados Contra o atual detentor Ryan Bailey Que é um baita wrestler Mais rápido no auge da sua forma física e técnica E vai ser bem favorito de novo Então vocês imaginem O Ryan Bailey que era um meio pesado ali Que voava fora do radar no UFC Agora é campeão de duas categorias E pelo andar da carruagem Pode ser dominante nas duas Quem também lutou nesse card foi Eric Silva O índio ex-UFC Pegou o Iroslav Amosov Eu brinquei no podcast dessa semana Que o cara apesar de ser desconhecido Só tem uma luta num grande evento Que foi a primeira luta que ele fez no Bellator É um ucraniano 21-0 no MMA E apelidado de Dínamo Então não pode ser boa coisa O Eric Silva como sempre começou muito bem a luta Muito explosivo no primeiro round Bem na trocação Aterrissou bons golpes Foi parelho Mas dá até para marcar o primeiro round Para o Eric Silva Mas a partir daí no segundo round Já caiu um pouco o rendimento E o wrestler superior tomou conta Eric Silva foi quedado Recebeu um ground and pound violento No terceiro round O ucraniano controlou a luta no clinch Botou para baixo e tal O Eric Silva ficou sentado ali Contra a grade um tempão Vitória incontestável do Iroslav Amosov O Eric que tinha esperança De ser aí uma alternativa Para o GP dos meio médios Agora fica de lado E chega a sua quinta derrota Nas últimas sete lutas Ele que tem 34 anos Mas como sempre pessoal Esses são meus dois centavos Uma resenha rapidinha Sobre o Belator Nesse domingo tem o UFC Phoenix Eu vou falar sobre as lutas do Krohn Do Renan Barão Do Caim Velasquez Que o Francis enganou Então se inscrevam aqui no canal Fiquem ligados no sexto round Acompanhem a gente também No Instagram O link é o primeiro Aqui na descrição Um grande abraço E até a próxima Tchau Tchau